Oi gente tudo bem com vocês aqui é o Nicolas Oliveira Sanchez ele vai jogar Geometry Dash versão premium é finalmente Geometry Dash cara versão premium caraca o negócio mano o negócio foi cinco reais o negócio foi bem caro velho tá bom vamos lá começar aqui vamos pesquisar o jogo eu acho provavelmente que vocês conhecem o jogo né aí vamos lá é colocar aqui o a coisa do jogo né eu acho que eu tenho uma ideia gente do que eu vou jogar eu acho que eu vou jogar é vamos lá prestar tia acho que é um jogo que vocês conhecem com certeza ai vamos lá gente nossa eu já fui ruim já que coisa mano ok eita já começou a complicar já as coisas aqui hoje mano mano que prestar te fez ver já acabou é eu acho que foi muito fácil vamos rethink tristera vai aparecer a caveira ali mano a caveira do Satanás Ok né gente, aqui vai chegar a parte do aviãozinho Beleza, diminui a velocidade Quase bati a cabeça ali E quase morro É agora que a fase vai começar a ficar difícil Blá 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 Vai aparecer essa caveira aqui Outra aqui do satanás Como a gente pode ver Vamos lá gente, vamos lá Ai quase, meu Deus do céu, quase Vamos nessa fase aqui agora Que é bem coisa Não sei se vocês podem ver Ok, mano até agora tá fácil né É só falar Ah não, mano eu perdi Eu não acredito Não, 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 não é possível Não, não é, não Mentir, não, mentir Não, 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 não Não é possível Gente, não é possível Olha aí, chega no... Ah, mano, ah, mano Ah não, mano, ah não Ah não Tá gente, vamos Quase eu tocava naquele espinho ali Ah não, mano Não, não Mentira, velho Você deve tá se perguntando Como é que eu consegui essa set Ah, eu zerei o O Stereo Madness Precisa zerar pra poder Ele pra poder Você conseguir a sua skin E até que ela é bonitinha, né Olha ali, olha lá E sim, eu sou um personagem muito incrível Só que não Parte do disco voador aí Vamos nós Terminei a velocidade Quer dizer, minha velocidade tá aí normal E eu tô tocando água Porque isso é errado Quer dizer, não é não Ah não Ah não, não Mentira Ah não, velho Mas que coisa Que carniça, viu Mas que coisa chata Tchau 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 Ok Ah não Eu não tô aguentando mais Passar desse jogo Fica repetindo toda hora Pelo amor de Deus Eu não tô mais aguentando mais Eu só quero passar E zerar o level E eu só fico muito bravo Até que eu não posso Tô perdendo como sempre Que eu fico bem bravo Como toda hora Fico explodindo aqui Parecendo que nem um maluco Eu não aguento não 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 Vamos lá, pessoal 3, 2, 1 Já tamo na 16 Pelo amor de Deus Eu não quero cometer Ficar bravo de novo Uma naquela vez Eu impressalmi Eu dei uma tremidinha Quando eu vou fazer prestar-te Olá, velho Eu faço tremidinha É o que? Eu tô fazendo o que? Eu tô dançando funk Eu tô dançando funk É? Pelo amor de Deus Se eu tiver dançando funk Me avisa, tá? Tô na 18 Quase que eu perdi Nessa boca Mano, essa parte aqui Até que é fácil Legal, né? Mas o problema Não sei Mas tem várias partes Com dificuldade Que eu acabo perdendo Que nem pista É aqui que tudo fica vermelho Ah não Mano Eu juro Deixa eu pensar nos meus reflexos aqui Ah, tô meio calmo Só que não Tá? Vamos de novo Vamos de novo Pelo amor de Deus Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É bom que aqui, aqui, somente aqui eu posso tocar na água, né? Agora na parte da lava eu não posso. Que coisa. Ok. Ó gente, falando do jogo, ele foi 5 reais. Não sei porquê, mas ele foi 5 reais. Aí eu fiz re-bolsa e o dinheiro voltou. Aí depois eu desinstalei algumas coisas e tudo ficou certo, né? Não principalmente agora que vocês viram a pãocareira que aconteceu ali, né? Ah, mano. Ah, não, mano. Pera, não, mano, 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 não é por... Não. Eu tava na parte 94. E eu perdi. Tá certo. Bom, gente, enquanto eu vou jogando aqui, eu vou conversar com vocês. Pessoal, se inscreve no meu canal. Quando chegar mil inscritos eu vou fazer, tipo, especial. Um vídeo especial. Eu vou fazer vídeos de Natal. Especial de Ano Novo também. E do meu aniversário que eu já fiz. Eu fiz... Eu fiz... Se eu bater mil inscritos, aí sim eu... Vejo o que eu faço. Se eu posto um vídeo novo, é... Dizendo obrigado pelos mil... Mil inscritos, pelo menos mil, né? Não cem mil, nem dez mil e um milhão, né? Mas cem mil já é bom pra mim. Aí eu vou agradecer por vocês serem meus inscritos e não haters. Porque até agora eu não tenho nenhum hater. Graças a Deus, espero que não tenha nenhum. Se tiver, não tô nem aí. Não vou ligar. Pode aparecer qualquer tipo de hater que eu não ligou. E, gente, é... Eu me inscrevi em... Então, tipo, é literalmente aniversário do meu canal. Entendeu, pessoal? Peraí, gente. Gente, é sério. Vai ter uma hora que eu vou ter que excluir os vídeos tudo e ter que começar tudo de novo. E eu não quero perder meus vídeos. Ó, então eu não posso perder, porque senão... Ó, tem que completar o vídeo, é... Não, eu tenho que completar o jogo nesse vídeo. Porque eu tô sem espaço. Tô sem armazenamento. Aí eu não quero excluir. Entendeu? Por isso que eu tô tentando zerar. Pra não ficar com muito armazenamento. Aí quando eu passar, eu posso tirar esses... Ah, meu Deus do céu. Ou eu posso cortar aqui no meu mob, sim, né? Então, gente, é... Vou ficar até aqui, até... Gente, é... Eu parei aqui. Por causa que eu cheguei. Eu não vou apertar nesse botão. Vamos lá, continuar. Mano, mano, quase. Gente, vocês não viram, quase. Ok. É... Passando aqui as coisas. Tipo, então... Uhum, uhum. Uhum, uhum. Que antinue? Sim, vou continuar. Eita, agora ficou um pouco mais rapidinho, né? Pronto, ó, gente. Ó, ó. Ele vai vir aqui, né? Então fica aqui em cima. Quase. Aqui embaixo. Gente, aqui em cima. Inserei o jogo! Aê, pessoal! E falou, pessoal. Não peguei nenhuma moeda, mas tchau!